V4 VENDETA BEATS PRODUCTION Sou velho, mas sou sábio Os três saninhos lendários O tempo mantive minha honra Também mantive meu legal Eu sou sábio do sábio Gama bunda Eu vou invocar Tentem tentar ou me parar Escolhido vou achar Profecia vai moldar E o mundo vai salvar Tinha missão, vida da vila da chuva Tinha como objetivo desvendar o plano do bem Prometo que em volta das minhas chances Só tenho uma pra cumprir Sim, plano além de mim não tenho nem carne O sentimento muda, descobri toda a verdade Pode ser os meus alunos, mas nunca tem piedade Criança proibir a vida em toda essa sociedade Não importa o que acontecer Se é meu checkmate Nem os seus caminhos de bem Todos atacando juntos, não conseguem peitar E se é pouco no rádio Durei que não ia falhar Nos meus últimos segundos Me perdoe de sonar Ficado em águas frias Eu me sinto em liberdade Existe uma lenda que marcou um legado Fomos denominados Os três sanis lendários Sou a cura O mundo impuro Sou a vontade Os dias mais fortes do mundo Existe uma lenda que marcou um legado Fomos denominados Os três sanis lendários A metra das lesmas O peste das cobras O sábio dos sapos Os três sanis lendários Ninja médica Hey! Tentam enfrentar Hey! Vão ter que lutar Hey! Eu vou te esmagar Eu fui escolhida pra poder liderar a vila Orochimaru Sabia que eu nunca curaria Seus braços Eu fui a primeira mulher Rokai Uma dos três sanis lendários Konoha vai sentir a minha vontade Nem mesmo bem Cogira tem seis Fui capaz de superar minha cura Cura Ninguém chega a minha altura Imensa rede de cura Todos vão revigorar Não tem chance na disputa Pois a vila vai cruzar Jiraiya partiu Naruto vai cobrar Por tudo que fizer apoio Dessa vez Não tem bem A quinta Hokage de Konoha E existe uma lenda Que marcou um legado Fomos denominados Os três sanis lendários Sou o Kura Sou o mundo impuro Sou a vontade Os dias mais fortes do mundo Existe uma lenda Que marcou um legado Fomos denominados Os três sanis lendários A mentira das lesmas Que presta das cobras O sábio dos sapos Os três sanis lendários Ouro Timara No topo da cadeia alimentar de Konoha Quero ver tu mexer Sei que tu vai falhar Sou experimento Sou a própria experiência Convivência com a essência Que me fez um sanis lendário Que me fez um sanis lendário Eu vivai de Konoha Vou destruir minha pilar Apoia Terceiro Mokage Hoje é sua ida Os braços Pela sua vida Sim eu vou ser imortal Mas que um dia Eu vou roubar seu charingão No destino desse ultimo Todos sobem o final Eu conto o último do fã Eles querem que eu ajude A luta contra a jubi O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto Foram revividos E ajudei Mas não se enganem Eu sei que o seu sistema deu pânico O último pânico Existe uma lenda Que marcou um legado Fomos denominados Os três anis lendários Sou a loucura Sou o mundo impuro Sou a vontade Os dias mais fortes do mundo Existe uma lenda Que marcou um legado Fomos denominados Os três anis lendários A meta das lesmas Que prestem nas cobras O sábio dos sapos Os três anis lendários Agora